Dela Vita Supermercado, sempre com os melhores preços da cidade pra você fazer suas compras. Hortifruti! Repolho verde, setenta e nove centavos o quilo. Uva niagara, cinco e vinte e nove o quilo. Batata doce roxa, um e quarenta e nove o quilo. Cenoura, dois e dez o quilo. Maçangala, dois e cinquenta e nove o quilo. Banana nanica, um e setenta e nove o quilo. Pera portuguesa, cinco e setenta e cinco o quilo. Venha correndo aproveitar nossas ofertas! Arroz medianeira, tipo um pacote de cinco quilos, só nove e trinta e cinco. Arroz boca arreca, tipo um pacote de cinco quilos, só nove e trinta e cinco. Açúcar cristal sobre mar, pacote de cinco quilos, seis e noventa e cinco. Feijão básico, tipo um quilo, dois e noventa e nove. Leite longa vida, GG, um litro, dois e quarenta e nove. Óleo de soja, coamo, novecentos ml, dois e noventa e nove. Margarina doriana, quinhentos gramas, três e quarenta e cinco. Macarrão dona benta com ovos, quinhentos gramas, um e cinquenta e nove. Molho de tomate cheto, sachê, trezentos e quarenta gramas, oitenta e cinco centavos. Extrato de tomate elefante, trezentos e quarenta gramas, três e quarenta e nove. Café forte a vácuo, quinhentos gramas, sete e noventa e nove. Maionese remas, quinhentos gramas, pague, quatrocentos e cinquenta gramas, cinco e vinte. Pão de forma tradicional, bisconde, quatrocentos e cinquenta gramas, quatro e quarenta e nove. Della Vita Supermercado sempre tem as melhores ofertas da cidade. Biscoito marilã, quatrocentos gramas, três e quarenta e nove. Óleo composto do chefe, vidro, quinhentos ml, cinco e noventa e nove. Salgadinho Elma Chips Chitos, cento e quarenta gramas, quatro e noventa e nove. Salgadinho Elma Chips Chitos, quarenta e nove gramas, um e noventa e nove. Manteiga Relíquia da Canastra, duzentos e cinquenta gramas, seis e vinte e nove. Leite condensado Heloisa Tetra Pak, trezentos e noventa e cinco gramas, dois e cinquenta e cinco. Creme de leite GG Tetra Pak, duzentos gramas, um e noventa e cinco. Refrigerante Tubaína Vieira, dois litros, dois e cinquenta e nove. Refrigerante Coca-Cola, trezentos e cinquenta ml, um e oitenta e nove. Refrigerante Coca-Cola, dois litros, cinco e quarenta e nove. Cerveja Cristal Lata, trezentos e cinquenta ml, um e sessenta e nove. Cerveja Brama Lata, trezentos e cinquenta ml, dois e dezenove. Só no Della Vita Supermercado você encontra os melhores produtos, os menores preços e muito mais opções de pagamento. E entrega a domicílio em toda a Porangaba e Torre de Pedra em seus bairros. Papel higiênico doble com quatro, só três e oitenta e nove. Água sanitária TRIX, dois litros, dois e oitenta e nove. Sabão em pó surfei um quilo, quatro e quinze. Amaciante Candula, dois litros, quatro e sessenta e cinco. Sabão em pedra IP com cinco unidades, cinco e trinta e nove. Desinfetante TRIX, dois litros, três e vinte e nove. Detergente Minoano, quinhentos ml, um e vinte. Desodorante Rexona Aerosol, só nove e setenta e nove. Desodorante Rexona Rolum, cinquenta ml, cinco e sessenta e cinco. Shampoo Seda, trezentos e cinquenta ml, quatro e noventa e nove. Condicionador Seda, trezentos e cinquenta ml, seis e quarenta e cinco. Sabonete Palmo Livre, noventa gramas, um e dez. Creme Dental Oral B, um, dois, três, setenta gramas, um e dezenove. Tintura de cabelo Beauty Color, doze e quarenta e nove. Fralda Clean Off, pacotão, onze e oitenta e nove. Você vai fazer um delicioso churrasco para a sua família. Cochão mole, dezoito e noventa e cinco o quilo. Carne moída, treze e noventa e cinco o quilo. Osso buco, dez e noventa e cinco o quilo. Cochão duro, quinze e quarenta e nove o quilo. Pernil com osso, sete e quarenta e nove o quilo. Línguissa toscana primeza, oito e quarenta e nove o quilo. Línguissa de frango grossa, arroz frio, oito e quarenta e nove o quilo. Frango inteiro congelado, três e cinquenta e nove o quilo. Peito de frango com osso, quatro e noventa e nove o quilo. Coxa e sobrecoxa rosáveis, três e noventa e nove o quilo. Asa de frango rosáveis, sete e cinquenta e nove o quilo. Vela Vita Supermercado agradece aos clientes e amigos pela sua preferência.